Eu tô pra caralho, no botezinho eu não faço nada É, tá certo, acho que, deixa eu ver Tá, tá funcionando Calma aí, eu tô aqui atrás ainda Cheguei Não sei se tá saindo o som normal, vamos ver né Cadê o som? Não faço Enxurguei mesmo Aqui ó lá Nossa o cara fazia tempo que eu não jogava Será que eu consigo colocar um gelo agachado na... Ah, colocando gelo agachado sem cruzar o mar aqui Nossa, meu internet tá no lugar Que gelo saindo em pé já, nossa que nojo Segura no pé Será que é meu FPS que tá baixo? Ou será que é o que, cara? Tá bom Bagulho roubado, a porra vai tomar cola Beleza, eu tiro o tapete mesmo Fica aí velho, fica aí Fica aí velho, fica aí Ó cara, meu botão tá... tá bugado, ele não tá pulando Fica aí velho, fica aí Ó cara, meu botão tá... tá bugado, ele não tá pulando Posso... será que é... será que meu FPS tá baixo? Tá rodando 59 Ô caralho Pera aí Caralho tiro, sai porra Ah, vai tomar no... Ah, lembrei Tava... tá 9 e 9 assim... esqueci Ah, por isso que tá... tá bugadão Nossa, como que não peiou Quer ver que o outro matou da roupa aí Pô... Pô... Tinha me matado Meu Deus Pesque perto tá melhor Toma 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 Não estou pulando nada E o... o gelo tá saindo do pé do gra... Coisa... 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 Vai do que agora? Láguia? Deserto de novo Eu vou de águia zero Então, tô de águia já Não sei se tá transmitindo top E o FPS tá rodando em 30 CPU 19% Tá, eu não sei se tá... Não sei... Caraca Eu não sei, cara Eu não sei vai que tá pronunciando Eu não sei Não, acho que se... Então tá... tá bugado hein Vou ver lá no teu celular se tá... tá aparecendo a live Chegando a identificação Oi... Deixa eu ver de novo Hã? Calma, o botão tá bugado, cara Tipo, ele não tá pulando na hora certa Ele tá dando trabalho Não, tá transmitindo ele pô Ah, ele tá... Ah, ele tá... Tá transmitindo... Não transmitindo ele Tá? Ó, tá de boa então, bora Vai mesmo Ah, vai tomar no cu de bagulho inovado Nossa... Depois desse daqui eu tenho que... Nossa, como que não pegou essa, cara? Tivei na sua festa essa, hein? Caralho... Toma... Caralho... Toma... Tomei meu cu... Tá puxando não... Nossa... Ah, beleza... Ai, ai... Vou morrer só no peito Tiro num... Opa... Acho no meu bobeio, calma aí Peito é tchau pra ele Eu tava dando qualidade boa aí Hã? Toma... Morri, morri... Travou a minha internet Ah, claro... Só peito Tá boa É, tá de boa, tá de boa Caralho... Mandei só peito Tá parecendo a minha roupa? A minha roupa é assim? É, não tá liberado, chat? Ah... Preguiço, mexendo com obrigação Eu peguei a águia de novo Só calma, eu tenho que arrumar esse botão, cara Esse daqui tá estranho esse botão, mas ele nunca foi assim Tem um na live, e é ele mesmo Tô vendo aqui no EVS Não, foi ele que tá assistindo Meu sobrinho que tá vendo aqui Cadê o senhor? Tem um na live aí mesmo Deixa eu descer Deixa eu descer Deixa eu descer, deixa eu descer Cara, mas esse botão tá estranho, cara Essa bosta, fiada puta Que graça, vai Nada a ver Tô com panela de rato Tô vendo que ele tá ficando ali naquele botão desgraçado, não é que... Tá, beleza Panela de rato, bora Bora, cadê o senhor? Ah, eu tô sem gelo, tem gelo? Não Nossa, eu tinha dinheiro e tô sem gelo Tem que ver o mais um lá, será que eu? Acho que é o japo Calma, bora sem gelo Bora então, meu... pô, o pato tá só cagando Bora então, já Eita, caralho Ah, vai tomar no curso, pô, agulha Caralho, toma Meu deus Cai, cai, cai Vou entrar aqui, ó Agora, toma Caralho Mano, o que aconteceu com a minha essência? O que aconteceu com a minha essência? Na moral Caralho Caralho, só tô grudando o peito Mano, mano, eu nunca ia errar uma bala dessa Olha isso, mano Que exerção Vai ficar sem gelo E aí, corta o milho do outro lugar Se eu tomasse o outro lugar, eu morri Caralho Eu tô com medo de ter um tiro Ah, contou Ela deu uma travada dona ali Caralho Caralho Que aconteceu com a minha essência esse jogo? Credo que horrível Ah, mas é normal Deixa eu baixar um pouco aqui, ó O áudio que tá muito estouradão aqui Que que vai do que? Ah, e ainda? Deserte Bora, bora, bora de doze, bora de doze, bora de doze, bora de dois, quero te trocar de doze Eu já tô deserto, ó Só que tem esse dinheiro pra doze Ah, eu compro uma pra você Não Ah, não, tô aqui Peguei, peguei, peguei Caralho, peraí Boguei Deus do céu, velho Acho que tá ali boa, não Ah, tá horrível Tá, meu chat tá bugado Cadê o chat? Vamos atrás, vamos atrás, que é Ó isso, cara Eu acho que a internet tá bugado Sei lá Eu vou Tá, vou ter que arrumar esses cois, na real Cara, me acerta um tiro de doze, então vai Deixa eu carregar Cara, se tiver que ver que eu vou combar, que eu não comendo Sai ai, moito Te deu um peito, se eu gila aqui Desisto, man Peraí, se eu acho que eu posso fazer isso daqui, né? Otário Vai, se esconda aí Peraí Dando dentro do bagulho Tava na verdade, hein? Fica, me assiste Hum, enviar na moral De ontem pra hoje Hum, editar, bloquear filtros, tá, 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 tá Bloquear prévia, transformação Editar transformação, invertir, girar 90 graus Nossa senhora, não é isso? Tá ruim, tá ruim O que? Tentar deslumbrar Certo, já estou do lado Aham, estou com duas doze Cara, eu tenho que arrumar esse bagulho aqui Terminar essa sala que eu vou arrumar Cadê você? Tô na base, hein Ah, eu tenho que arrumar esse bagulho aqui, na real Vou ter que tirar aqui e arrumar daqui a pouco Terminar essa sala aqui, ó Ele pega ali e não pula Tira um pouco aqui Pegue uma travesseira lá dentro da compra, né, pra mim Tá, acho que agora tá funcionando, hein Olha essa bosta, vai tomar no cu Acho que agora tá bom Eita, não, não, não Não, não, não Não, não, não Uma é só pra ver o que eu tenho Opa Opa Passei errado aqui, não, desculpa Passei errado aqui Oxi Na real Nossa Agora eu tomei combi desgraçada Me buguei em cima dessa combi Me travei naquela porra daquela combi desgraçada Vai do que? Ague desert Ague desert Feliz Ague desert Eu to desert Para de ague desert, mano Ague desert Ague desert É fulho Tá, eu acho que agora Eu Eu falei de boa, né Tá, ele tinha falhado Oh, porra Aí Acho que agora eu tava funcionando Esse é meu travesseiro Vou colocar nas minhas costas aqui Calma aí Colocando meu travesseiro aqui nas minhas costas Cadeira Cadeirão de mesa Não é boa não, hein Bora Bora Ague desert Caralho, eu coloquei dele errado, né Ague desert É foda, né Que desert Olha aí Põe um soco Você se viu esse soco Você se viu esse soco? Sai fora que suspeita aqui Tá mexendo Sai de perto que suspeita Ah vai tomar duco Cadê o senho? Vem então Vem então Vem, 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 vem Vem, vem Ah esse circulo atrapalha até lá atrás Esse circulo Círculo roubado da porra o 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